Miguel tá aqui pra repercutir essa casa incendiada no bairro Fraternidade. Ô Miguel, tudo o que com o seu áudio, meu amigo? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Agora sim, boa tarde pra você e boa tarde a todos que estão conosco por esta edição. De acordo com a polícia militar, dois adolescentes de 15 e 16 anos são suspeitos pelo ato de infracional semelhante ao incêndio no bairro Fraternidade. Testemunhas contaram para a PM que viram os dois menores armados e com produto inflamável indo em direção à casa incendiada. A polícia militar apurou que o incêndio criminoso seria uma forma de ataque contra gangues rivais, tudo isso por causa da disputa de território, por causa do tráfico de drogas. consta no boletim de ocorrência que líderes das gangues rivais, que os líderes das gangues rivais, estão presos. A polícia militar começou o trabalho para encontrar os adolescentes. De fato, eles foram encontrados em outra residência e com eles a polícia apreendeu duas armas de fogo e duas munições. Só que quem vai contar outros detalhes desta ocorrência pra gente é o sargento da PM, Pedro Egídio Ramos. Vamos acompanhar. Culminou aí com a prisão de cinco autores de tráfico de drogas que moravam nessa residência que fora teado fogo. A facção criminosa, aproveitando da ausência deles, foram lá, tearam fogo. O bombeiro nos ajudou no apagado das chamas. E os meliantes aí, os menores apreendidos aí, com a chegada da PM, eles tentaram invadir. E nessa fuga aí, eles tentaram omisear em residências vizinhas aí, onde eles foram localizados aí, juntamente com as armas de fogo apreendidas. Ficou com alguns cômodos da casa bem danificados lá. Ficou bem danificada a casa lá. Muito bem, Nico. Como a gente viu aí, os bombeiros militares também atuaram nesta ocorrência, claro, apagando o incêndio. Ainda, uma informação no boletim de ocorrência. Um dos adolescentes, um rapaz de 16 anos, seria suspeito de envolvimento na morte de outro rapaz da mesma idade, registrado no dia 28 de outubro, no bairro Jardim Pérola. Inclusive, é um fato, um caso que a gente noticiou aqui na TV Leste, um rapaz de 16 anos, que foi morto a tiros dentro de uma barbearia. E claro, as investigações continuam, Nico. Obrigado, Miguel. Muito bem explicado aí, né? Vamos aguardar aí, né? Como é que vai ficar a investigação disso aí? Taca rivalidade, taca fogo em casa. Não tá nem o que vai acontecer com a vizinhança, né? Se esse fogo se alastra, como é que faz? Obrigado, viu, Miguel Brás.